Epa, você tá na frente! Não pode! Então no 3, quem chegar primeiro lá embaixo ganha! 1, 2, 3 e já! Já! Ai que lento! E aí galerinha, eu tô aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala galerinha, aqui é a Ana Mine Blox! E nós estamos aqui na escola de princesas! Sim pessoal! Olha onde a gente tá! Eu acho que a gente tá na casinha do Papai Noel! Sim, vamos levantar aqui mamãe! Mas olha só o nosso look! Vamos dar aqui uma pose! Olha aqui um close na nossa roupinha linda! Que suque! Esses cabelinhos novos estão muito bonitinhos, né gente? Sim! E olha só, aqui nós temos uma árvore de Natal gigante! Sim! Olha que lindo! Temos aqui uma beliche, olha! Pra subir em cima! Sim! Eu sou uma estrelinha de Natal! Olha só! Nós temos uma lareira que tem o nosso nome, olha só! Sério? Vitória Mine Blox e Ana Mine Blox! Nosso nome tá na meia! Deixa eu ver de pertinho, Vi! Olha só gente! Nossa! Nossa, que bonitinho! Tá bem pertinho uma da outra! E galera? Olha só as menininhas aqui sentadinhas na lareira! Estão se aquecendo que tá muito frio! Essa mesa aqui, o que que faz? Quando a gente clica, nós vamos deixar um cookie pro Papai Noel vir mais rápido! O Papai Noel vai vir até aqui! O Papai Noel! O Papai Noel! Não acredito! Clique em qualquer um, Vi! Gente, o Papai Noel tá aqui! Pronto! Comprei o meu! O meu é um boneco de neve! Olha só gente! Cadê ele? Olha aqui! Eu não botei o meu cookie! Papai Noel! Vamos ver! Ai, que lindo! Eu ganhei isso daqui! Vamos ver o que é gente! Eu quero um presente! Papai Noel, volta aqui! Volta aqui! Não! Volta! Não se vá! Não, Papai Noel, você foi embora! Fugiu! Eu vou botar o meu cookie! Eu vou subir aqui pela lareira, tá? Eu vou botar o meu cookie, já que eu não botei! Eu vou botar um... Ai, Papai Noel já foi! Um de aniversário! Esse aqui é o meu! Eu vou botar tudo aqui! Deixa eu ver o seu, Vi! Vou botar aqui o unicórnio! Vamos ver! 300 diamantes, galera! Que cookie caro! É esse daqui, ó! Os nossos cookies! Vitória Mine Blocks! E o meu também, ó! Da próxima vez que ele vir, ele vai comer os nossos cookies! Ele vai lembrar da gente, né, Vi? Sim! O meu foi de boneca de neve! O que você ganhou? Eu não sei! Deixa eu ver! Eu vou vir aqui no meu inventário... Calma aí! Olha só o que eu ganhei, gente! Eu ganhei um bracelete! Deixa eu escolher a cor! Eu vou botar a rosa! Olha só o meu bracelete, galera! Que fofo! Que lindo! E eu também ganhei... Todo peludo! E um cachecol, gente! Nossa! Mas eu não vou usar, porque ele é muito, muito grande! É! Deixa eu ver aqui a Beliche, rapidinho! Eu vou tentar ver, porque da última vez que eu entrei, bugou! Vamos ver se agora... Bugou? Você ficou presa? Ai, gente! Tem alguém ali, deitada! Vamos ver! Gente! Ai, gente! Olha, bugou um pouco! Dá pra dormir aqui? Ah! Eu vou querer dormir aqui na casa do Papai Noel, gente! Ó, eu tô dormindo! Tá dormindo? Ai, que bonitinha, gente! Não bugou, porque eu tô gravando! Ainda bem! Mas, pessoal, nós estamos com uma roupinha bonitinha, mas nós queremos nos trocar pra ficar com a roupinha mais parecida com o Natal! Isso! E vamos lá nos trocar! Eu vou... Vamos! Vamos trocar uma roupinha mais parecida com o Natal? Vamos! Gente, eu vou tirar esse... Eu quero vestir uma roupa vermelha com verde! Sim! As cores da árvore de Natal! Gente, eu vou resetar aqui... Calma aí! Vou vestir uma saia... Pronto! Pronto! Vamos... Eu vou botar o meu bracelete vermelho! Já tô pronta! Hã? Pronta, prontinha! Só falta escolher um outro cabelo! Eu vou botar minha sainha! Uma sainha aqui, olha só! Agora eu vou escolher o meu cabelo! Deixa eu ver... Ai, que fofo! Tem muitos cabelos lindos, gente! Ai, que lindo! Eu vou botar rosa! Tá linda, Vi! Ai, que lindo! Tá, agora eu vou escolher aqui... Botar a coroa! E a maquiagem! E a maquiagem! Quero ver como isso vai ficar! Aqui, maquiagem! Vamos achar aqui a maquiagem... Oi, amiguinha! Nossa, a Barbie tá aqui! Que lindo! Gente, tô pronta! Ai, que kawaii, Vi! É assim que ficou, gente! Vamos desfilar na passarela! Vamos! Tchuts, 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 tchuts! Aê! Tá lindo! Então vamos lá! E olha só, gente, esse mapa! Olha que lindo, gente! Tá nevando! Muito, muito lindo! Galera, essa roleta eu vou rodar no final do vídeo! Vai rodar no final do vídeo? E o que a gente ganha? Ganha presente? Várias coisas! Essas coisas que estão aqui, mas vamos lá! Ah, então eu quero! No final do vídeo! Olha só, aqui, gente! Tem um bonequinho de neve! Sério, olha aqui, gente! Nós temos um lugar para os três portais, né? Temos três portais aqui! Lindo! Muito lindo! Temos aqui o boneco... Que isso, mamãe? Tem a boneca de neve aqui, ó! O Olaf! Olaf, Olaf! Linda! Olha que fofo! A carruagem! Nossa! Mudou! Ela tá congelada! Mamãe, não senta não! Eu fui para o outro portal! Já tô voltando! Eu já volto! Continua mostrando, gente! Olha só! Aqui temos! Como é que eu volto, Vi? Vai ter que sair e entrar de novo! Tá bom! Ai, gente! Tô muito atrapalhada! Cheguei! Voltei! Ai, que fofinha! Tô aqui! O que mais, Vi? Que a gente pode mostrar? Tá tudo com neve! Olha só! Aqui temos um castelo que parece o castelo da Elza, gente! Quero ver! Olha só esse castelo! Que lindo! Ai, que lindo! E você disse que tinha um iglu? Sim! Por aqui! Me siga, mamãe! Me siga! Por aqui! Ai! Tem um lugar secreto aqui? Ai, socorro! Ai, meu Deus! Minha cabeça ficou presa dentro da neve! Vamos lá! Deixa eu achar aqui o... Por aqui! Onde que a gente vai, meu Deus? Toma aí, gente! Eu tô meio perdida! A gente tá dentro de um... Aqui, ó! De um gelo gigante! Ali! O iglu! Então vamos lá! Será que tem pinguim? Será? Será que tem os polares? Olha só! Aqui temos o iglu! Ai, que bonitinho! Quem será que vive aqui? Quem será que mora aqui? Ai, pelo menos um lugar quentinho pra gente se aquecer, né, Vi? Ui, que frio! Ai, que frio, gente! E a gente com essa roupa sem manga... Não é! Eu acho que quem vai se dar bem aqui é a Elza! É! E a Ana! Olha só! A Ana, não sei, né? Mas vamos lá, olha só, tem uma pista de patinação aqui! Quero ver, quero ver! É do lado do iglu, mamãe! Oba! Vamos ver daqui de cima o que falta mais de gente ver! Vamos pra qual lado? Tem uma coisa que eu quero lhe mostrar pra vocês, lhe mostrar uma coisa! Vem cá! Aqui em cima! Tá vendo esses trenós? Ai, que lindo! Podemos fazer uma competição! Então vamos lá! Eu vou ficar nesse... Não, é aqui, aqui! Aqui, ó! Sim, eu vou ficar... Um, dois, três... Um, dois, três e... Não, calma! Vamos botar regras aqui nessa competição que eu sou competitiva! Tá! Vamos ficar aqui em linha reta! Tá! Epa, você tá na frente! Não pode! Então no três, quem chegar primeiro lá embaixo ganha! Tá, um, dois, três e... Já! Uh! Ai, que lindo! Acidentes aqui! Você caiu! Você foi primeiro, ganhou! Eu caí primeiro... Meu Deus! No caso, eu caí primeiro! Eu vou tentar de novo, né? Vamos tentar de novo! Tentar de novo, gente! Vamos! Eu vou nesse daqui! Será que não deu certo? Ei! Socorro! Eu tô subindo aqui! Ai! Vamos lá! Ah! Meu Deus! O treno não foi sem mim! Ai, meu Deus! Não deu certo! Vou aqui de novo! Ai, meu Deus! Ai! Não! Olha aqui que a gente caiu de cara no chão, gente! Nossa! Isso tá muito perigoso! E o que é isso aqui? A casinha do Papai Noel? É! Mamãe, vamos fazer um chocolate quente? Vamos sentar aqui e fazer um chocolate quente? Ah, eu tô com fome! Vamos sentar! Vamos agora nos aquecer, porque tá muito frio! Fica aqui do meu ladinho, pra me abraçar! Vamos lá! Tá muito frio! Vamos lá! Vamos fazer o nosso chocolate quente! Vamos! Eu vou fazer ele com marshmallow! Que delícia! Ai, eu também! Vamos ver! Marshmallow! Vamos ver! Que gostoso! Vou ficar em pezinha! Vamos tomar o nosso chocolate quente! Você quer um creme? Quero creme! Quero! Quero tudo! Quero tudo! Olha! Cadê, gente? Olha só que... Eu vou subir aqui em cima da mesa! É chantilly, parece... Ah! Minha cabeça! Você quer marshmallows? Quero! Obrigada! Obrigada! Eu quero! Vamos ver! Gente! Que chocolate quente lindo! Olha o meu! Eu quero! Olha só o meu! Nossa! Eu também tenho um igual! O seu tá brilhando! Sim! Agora parou de brilhar! Ai! Vamos tomar! Vamos tomar! Hum! Que delícia! Estão servidos! Hein? Nesse frio aí! Hum! Tá uma delícia! Gente! Uma amiguinha aqui! É! As fadinhas estão vindo apreciar também aqui o chocolate quente! Ai! Que delícia! Vamos terminar de tomar o chocolate quente? Gente! Não acaba nunca! Toma! 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 Toma com chocolate! Vem cá! Dá pra subir aqui, ó! Subir na árvore? Sim! Olha! Nos galhos secos! Opa! Aê! Gente! Então! Dentro do castelo não atualizou ainda em tema de Natal! Quando atualizar, nós vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês! Então! Vamos rolar a roleta? Vamos lá! Vamos rodar a roleta, né? Porque a gente prometeu! Então vamos lá! Sim! Eu já tinha esquecido! E gente! É no nível 5! Tá a mais! Você precisa estar no nível 5, né? Pra rolar! 1, 2, 3 e... Vai logo aí! Vi que eu tô ansiosa! Vamos ver o que vai sair! Tortam pra que seja o diamante! Diamante! Eu quero muito saber o que você ganhou! Ai! O que será? O que será? O que será? Vai, vai roletinha! Vai roleta! Vai roleta! O que será? 175 diamantes! Agora sou eu! Agora sou eu! Vai lá! Você tá no nível 5? Ah! Você não tem no nível 5! Eu tô em qual nível? Gente, a gente tem... Não sabe! Isso é bullying comigo! Eu estava aqui prestes a rolar aqui a minha roletinha pra ganhar coisas e eu fiquei triste! Eu preciso passar de nível, né? Sim! Então pessoal, foi esse o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Compartilha esse vídeo com seus amigos! E já deixa o seu... Like! Like! Mine Blocks! Like! Like! Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, tchau.